Salve, salve, galerinha! Beleza, eu sou o professor César Staudi aqui do canal Aprenda Física, estou começando nesse momento mais um videozinho rápido, um bate-papo rápido, um papo reto sobre a tecnologia 5G. Hoje, dia 4 de novembro de 2021, está sendo realizado o primeiro leilão do 5G aqui no nosso Brasilzão, tá certo? Empresas grandes como o Tim, Claro, o Vivo, estão participando desse leilão e adquirindo determinadas faixas, determinadas concessões para uso dessa tecnologia, para comercialização dessa tecnologia aqui no nosso Brasilzão, tá bom? Aí eu, enquanto professor de física de ensino médio, preciso esclarecer algumas dúvidas para os meus alunos. Então, se você também está com algumas dúvidas sobre esse tema, fica comigo até o final, tá bom? Vamos lá, vamos bater um papo rápido sobre isso daí. Primeiro, vamos só dar uma olhada por que desse nome 5G? A história da internet imóvel aqui no Brasil começa mais ou menos em 1982, na verdade, no mundo, com a tecnologia 1G, até chegar em 2020 com a tecnologia 5G, que significa quinta geração. Então, 1G, primeira geração, 5G, quinta geração. No 1G, mais ou menos na década de 1980, era só o dispositivo de voz. Velocidade aí, 12,4 Kbps, kilobyte segundo, muito pouco. Já a tecnologia 2G já permitia voz digital, tá certo? A voz e mensagens de texto. Eu, tenho 46 anos, peguei essa tecnologia legal, usava pra caramba pra trocar mensagens de texto. Em 2000, veio o 3G. Internet imóvel, já entrava no processo, já entrava nos nossos aparelhos celulares. Navegação via web, tá? Localização via GPS, além da voz e das mensagens de texto. Em 2014, aproximadamente, apareceu a tecnologia 4G. Veja que a velocidade tá já em 10.000 Kbps. Banda larga móvel, vídeo chamadas, stream, que é o que talvez você esteja me assistindo nesse instante via stream, utilizando a tecnologia 4G. Até que em 2020 apareceu o 5G. O 5G que tem N vantagens em relação às outras gerações. Muitas vantagens. Mas também tem muita fake news sendo criada em relação a esse tema. Por exemplo, a velocidade de transmissão de dados do 5G será maior que a 4G. Será? Será que a velocidade de transmissão de dados será maior realmente? Dá uma espiada disso aqui. 3G, 384 Kbps, kilobytes por segundo. 4G, 100 megas. Mega significa milhões. Então, 100 milhões, ok? Aqui, giga significa bilhões. Eita, profe. Então, é maior mesmo, né? É maior. Então, a velocidade é bem maior. Isso traz muitas vantagens pra gente. Então, se te falarem que o 5G tem maior velocidade de transmissão de dados, tu vai dizer arretado. Isso vai permitir com que você, por exemplo, faça, graças a Deus, funcionar a tal da internet das coisas. Que vai fazer daqui a algum tempo que você chega em casa e colocá-la. Forno micro-ondas, liga aí pra mim. Aí o forno micro-ondas, liga. Forno a gás, liga aí pra mim. Liga, liga. Televisão, liga pra mim. Você vai controlar tudo. É a chamada internet das coisas. Aí vem aquele papo que eu não vou conversar aqui sobre a substituição do homem pelas máquinas. Não é papo pra esse vídeo, mas é um papo que a gente pode conversar depois quanto a isso. Tá certo? Beleza. Verdade. Tá aqui, ó. Verdadeiríssima. Olha só. Baixar um filme na tecnologia 4G, tá certo? Dura em média 12 minutos. Um determinado filme. Óbvio que eu estimei aqui um filme comum de uma hora e meia, duas horas. Com a tecnologia 5G, você vai baixar em 3,7 segundos. Baixar uma hora de música na tecnologia 4G, tá? Você gasta uns 20 segundos. Agora você vai gastar 0,6 segundos. Carregar uma página da web 0,9 segundos. Agora 25,6 milissegundos. É muito rápido mesmo. Tranquilo? Então isso aí não é mito. Isso é verdade. Devido à alta frequência, as ondas do 5G causarão danos à saúde. Meus amores, essa talvez seja a fake news mais perigosa que existe. Não vai causar dano à saúde. Primeiro que a frequência não é alta. A frequência é um pouco mais alta que a tradicional. Então esse negócio de alta frequência poderia levar você a imaginar que vamos trabalhar com ultravioleta agora. Não. A gente vai sair de uma frequência pra uma frequência maior, mas ainda vai continuar nessa partezinha aqui, ó. A gente ainda vai continuar nessa área de radiofrequência. A gente não vai dar um salto pra aqui, não. Raio-x, raio-gama, não. Se nós viessemos pra cá, nós iríamos trabalhar com radiações ionizantes. Aí tudo bem, são radiações com grande potencial cancerígeno. Mas a gente não vai fazer isso daí. A gente vai ficar na faixa da radiofrequência e não causa câncer. Só se o cara passar 24 horas durante, sei lá, quantos anos com o celular aqui na cabeça, assim. O tempo todo aí, meu amigo. Qualquer radiação causa. Mas essa não é a ideia. Então isso é fake. Isso é mentira. Isso é mito. Tá certo? Se gostar, tudo bem. Deixa o like. Se não, pode colocar aí que eu não tô preocupado. É mito. Isso é mentira. Tá certo? É mentira. Ainda devido à alta frequência, o sinal do 5G terá um alcance maior. Essa fake news não é uma fake news tão pesada. Você sabe por quê? Porque a palavra alcance pode ser entendida de várias maneiras. Se você pensar que alcance é o quanto a gente vai, por exemplo, atingir com esse 5G zonas rurais, por exemplo, ele tem maior alcance. Mas também a gente poderia conseguir com o 4G, não tem problema algum. Tá? E não é o fato de ser 5G que vai proporcionar esse maior alcance. Não, não é o fato, não. Inclusive, por ser uma onda de frequência maior, é uma onda que tem comprimento de onda menor. E por ter comprimento de onda menor, tem maior dificuldade em se difratar. Então não necessariamente ela vai atingir grandes distâncias. Mas aí não tem problema. Você coloca várias torres pra fazer a retransmissão. Isso faz parte desse leilão. Não faz parte do investimento que as operadoras terão que fazer. Por isso que algumas operadoras pegaram cidades com densidade populacional acima de 30 mil, com quantidade de 30 mil habitantes. Tá? E outros pegaram abaixo. Justamente pra dizer, ó, tu trabalha com essas cidades que nós iremos trabalhar com outras. Tá? Pra evitar que não tivesse o alcance desejado. Mas dizer que o fato de ser 5G tem o maior alcance, infelizmente, também é mito. Tá certo? Mais vírgula. Dependendo do contexto da palavra alcance, você pode dizer que tem maior alcance. Mas fisicamente falando, não. A maior banda larga do 5G permitirá mais dispositivos conectados ao mesmo tempo? Essa talvez seja a segunda grande vantagem do 5G. Verdade. A gente, com a tecnologia 5G, a gente vai ter mais de um milhão, a gente pode ter mais de um milhão de dispositivos conectados por quilômetro. Enquanto que no 4G a gente consegue 10 mil dispositivos por quilômetro. Então a gente tem uma banda muito ampla podendo colocar mais aparelhos, mais objetos que usam isso daí conectados por quilômetro. Então isso é verdade, verdade. E que verdade, tá bom? A grande densidade de aparelhos. Aí vem a bronca dos que gostam de criar fake news. Produzirá um espalhamento de radiações prejudicial à saúde? Vê. Você pode imaginar, bom, que é o que o pessoal diz pra ele. Como são vários aparelhos, como vão ter muitos aparelhos, vai ter muita radiação, professor. E aí, professor, vai causar câncer. Isso é coisa colocada pelos países que querem que a gente fique com câncer. Não, não, não. Ei, peraí, peraí. Calma, calma. Ei. Calma, calma. Freia. Respira. Respira. A tecnologia não ia fazer assim, não. Os caras iriam pensar em tudo. E aí, preste atenção, confia. Olha só. Eles vão usar o que nós chamamos de beamforming. Esse beamforming, que eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas a física é, é uma espécie de direcionamento das ondas. Então, ninguém vai sair espalhando ondas. Então, ninguém vai sair espalhando ondas, não. Porque ela vai ser direcionada. Porque ela vai ser direcionada. Isso é uma nova tecnologia, isso é uma forma de direcionar. Por isso que essa tecnologia exige um investimento muito grande de quem ganhar esse leilão. Você sabe por quê? Porque ela vai ter que, essa operadora, terá que colocar várias torres para sair fazendo esse direcionamento dessa radiação, justamente para evitar esse espalhamento desnecessário. E que aí, talvez, pudesse causar algum tipo de dano à saúde. Câncer não, mas algum tipo de dano. Enfim, tem uma série no Netflix que passa sobre radiações eletromagnéticas. Eu esqueci o nome dela. Que fala especificamente sobre algumas doenças, algumas anomalias causadas pelo excesso de radiação eletromagnética. São coisas bem específicas. São pessoas que têm doenças assim, casos raríssimos. Mas conversa um pouco sobre isso, esqueci agora qual é o nome dessa série. Quem souber, inclusive, até coloca aqui embaixo. O capítulo 1 fala especificamente sobre ondas eletromagnéticas, tá bom? Então, espero com isso ter esclarecido um pouco, tá certo? Obviamente que isso é papo para 3, 4, 5 vídeos. Não é um papo para um vídeo de 10 minutos. Mas como eu sei que você está no corre-corre, que hoje em dia a gente não tem mais aquele tempo que tinha antes de estar assistindo vídeos de 30, 40, 50 minutos. Eu decidi fazer um vídeo mais rápido para que a gente pudesse conversar sobre esse tema, tá certo? Beleza? Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.